A segunda onda de contaminação do novo coronavírus vem gerando preocupação às autoridades de saúde aqui em Três Lagoas. Ainda ontem, a Prefeitura emitiu uma nota em alerta para a realidade do aumento de novos casos, mortes e internações por causa da Covid-19. O Sistema Único de Saúde de Três Lagoas está à beira de um colapso em plena pandemia da Covid-19. O SUS atingiu nesta quarta-feira 100% de ocupação dos leitos de UTI com pacientes infectados pelo novo coronavírus. No setor privado, a ocupação também alcançou a capacidade máxima de lotação. Foi o primeiro dia em que todos os leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 ficaram todos ocupados desde o início da pandemia. Dados mais recentes divulgados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde revelam que 20 pessoas estão internadas nos hospitais da cidade. O boletim epidemiológico cita que dos 20 pacientes, metade deles possui a Covid e a outra metade tem a suspeita da doença. Dez estão em leitos públicos de UTI e dois em leitos particulares. Dos 20 pacientes internados, oito deles vieram de outras cidades da região. Ao todo, Três Lagoas tem apenas dez leitos públicos de UTI habilitados para atender pacientes com a doença. Na rede privada, são apenas dois leitos. Os doze estão atualmente sendo ocupados. Hoje nós temos mais de 500 pacientes ativos e esses pacientes, eles podem precisar de internação hospitalar. Por isso que nos preocupa, porque acima de 500, hoje nós estamos com dez leitos de UTI, os dez leitos estão ocupados. Temos equipamentos disponíveis que deixamos lá no hospital, equipamentos que foram comprados pelo município, mas neste momento o hospital está com dificuldade para contratação de profissionais. Ao longo da pandemia, esses profissionais têm trabalhado extenuantemente 24 horas por dia. Eles também estão estressados, cansados, alguns adoeceram e deformam que não conseguem repor as equipes. Então, não adianta nós termos os leitos disponíveis se não tiver equipe para assumir esses leitos. O Estado está com os leitos todos comprometidos, ou seja, hoje a situação da assistência é mais crítica do que no início da pandemia. Mas a Secretaria de Saúde ressaltou por meio de nota que, conforme orientação do governo federal, os leitos de UTI pública passaram de 30 para 10 e agora serão habilitados apenas se necessário. O Hospital Auxiliadora conta com 40 respiradores comprados pelo município, prontos para o uso. Ele não mandou desabilitar. Eram contratações, habilitações que tinham tempo de habilitação. Eram de 90 dias, o Ministério mandou todo esse recurso antecipado. Aqui, nós, dos 30 leitos, só usamos 10. Não foram contratadas outras equipes, somente para atender 10, que é a equipe que tem até hoje. O hospital tinha disponível 30 leitos. O Ministério da Saúde habilitou esses 30 leitos, sendo que, neste período todo, só foram utilizados 10. Vencendo a habilitação, hoje existe uma nova metodologia para novas habilitações. Ela é realizada em cima de leitos ocupados. De forma que, neste momento, nós temos 10 leitos ocupados e estão disponíveis esses 10 que estão ocupados. Nós temos, além desses 10, 30 equipamentos disponíveis no hospital. Se eles forem utilizados, também serão habilitados. Ou seja, serão pagos o seu uso. Qual é a dificuldade neste momento? O hospital não está conseguindo profissionais para montar novas equipes. Porque não adianta colocar dentro do hospital no leito. É preciso ter toda uma equipe para esse atendimento. E é essa a dificuldade que o hospital está encontrando neste momento. Então, é claro que, se chegar ao 11º, 12º, ele consegue acolher. Estes pacientes ficam, em média, 25 dias internados. Tem pacientes que ficam até 60 dias ou mais internados. Então, não é que você tenha uma rotatividade rápida para desocupar estes leitos. Então, é esta, hoje, a nossa maior preocupação. Não adianta ter equipamento sem equipe e não adianta ter equipe sem equipamento. Para as autoridades, a impressão é que a segunda onda de transmissão do novo coronavírus está mais intensa e mais rápida que a primeira. Também avaliam como baixa a colaboração dos moradores com as medidas de segurança. No momento que o Brasil atravessa o nosso estado, em Três Lagoas, não é diferente. Neste momento, nós estamos vendo um crescimento do número de casos. Estamos vendo parte da população que não colabora, que insiste em sair de casa, que insiste em ficar aglomerado no período diurno, no período noturno. Nós voltamos à situação do início da pandemia, lá no mês de abril e maio. O que eu quero dizer é que este momento agora é crítico. Agora é o momento de ficar em casa quem puder. Sair somente se necessário. Uso de máscara o tempo inteiro, desde a hora que você sai da sua casa até o seu retorno. Evite frequentar os ambientes que estão aglomerados, na hora da compra, na hora do seu lazer. E, em contrapartida, a gente vê a colaboração da população menor do que estava há alguns meses atrás. Estamos vivendo um período festivo. Culturalmente, as pessoas se reúnem. Mas este momento crítico que nós estamos vivendo não é o aconselhado. O último boletim apresenta 3.809 casos confirmados em Três Lagoas desde o início da pandemia. 52 pessoas perderam suas vidas em decorrência à Covid-19. E, até o momento, 546 pessoas estão em tratamento contra a doença na cidade. 4.809 casos. 4.809 casos. 4.809 casos. 5.809 casos. 7.809 casos.